Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta segunda-feira. A meu lado é o professor Lércio Ramos. Tudo bom, professor? Tudo bem, Júlio. Olá, Júlio. Olá, você também que nos acompanha pela TV SB Notícias em mais este Giro Esportivo, neste final de semana, bem movimentado no esporte. Começar aqui em Santa Bárbara do Oeste. O basquete feminino de Santa Bárbara está na final do Campeonato da Associação Regional. A equipe Barbarense venceu o Hortolândia no Mirzinho Daniel no último domingo pelo placar de 63 a 34. A equipe aguarda agora Jundiaí ou a outra equipe de Caieiras que fazem o outro duelo da semifinal. Parabéns, então, à equipe Barbarense de basquete. Muito legal ver Santa Bárbara representada na final. Essa é a equipe do professor Rafael? Parabéns, então, ao Rafael, a todas as suas comandadas, né? A toda a equipe. O basquete em evidência e Santa Bárbara do Oeste fazendo bonito. E também Santa Bárbara do Oeste é campeã no vôlei adaptado. A equipe participou da décima Copa de Vôlei Adaptado, que foi organizada pela Prefeitura de Águas de São Pedro e também pela Federação de Minobol. Na categoria mais 50, a equipe se sagrou campeã a vencer Limeira pelo placar de 2x1. Já no mais 60, infelizmente, a equipe acabou sendo superada pelo Mogi Mirim. E 2x1 para o Mogi ficou com vice-campeonato. Um trabalho bem feito também pela Simone Alves, né? Que já esteve com a gente aqui no Planeta Bola. Parabéns, Simone. Alô, Simone. Estamos te esperando aqui no Planeta Bola de novo, viu? Agora para comemorar esse título de grande campeã, esse título também de vice-campeã, por que não? Parabéns a Simone Alves, a verdadeira São Paoli do vôlei adaptado e a todos esses atletas maravilhosos de 50 a mais a categoria, foi 50 a mais a campeã e a vice? Mais 60. Mais 60. Eu já estou praticamente dentro dessas duas categorias. Parabéns para essa moçada mais jovem há mais tempo. Legal. Em Santa Bárbara do Oeste também, o Lado Leste é campeão da Copa Metropolitana Sub-23. A equipe enfrentou Gaza de Campinas no último sábado no Mirzinho Daniel e venceu pelo placar de 1x0. Um título inédito. Santa Bárbara nunca tinha conquistado uma Copa Metropolitana. Bem interessante também. Parabéns para o Lado Leste, parabéns para a Santa Bárbara. E o bom do giro esportivo é isso, só notícia boa na segunda-feira para você. Cheia de títulos em Santa Bárbara do Oeste. E várias modalidades, né? Isso é o mais importante. É verdade. Vale destacar também que a delegação barbarense já viajou para a cidade de Marília. Amanhã começam os jogos abertos. Boa sorte também à Santa Bárbara do Oeste. Em Nova Odessa, o Matsubara é campeão do futebol amador da primeira divisão. Veja que interessante e como é apaixonante o futebol amador. A equipe perdia pelo Real pelo placar de 2x0 e foi buscar o empate aos 41 minutos do segundo tempo. Nas penalidades, o Matsubara venceu pelo placar de 4x1 e se sagrou campeão em Nova Odessa. Muito legal o futebol amador, né? Tem dessas. Futebol amador, o disputado com verdadeiro amor, né? E quando pensaram que estava tudo perdido, foram buscar o empate e o futebol traz essa emoção para tanta gente. Parabéns a toda a equipe, comissão técnica do Matsubara. Futebol amador em evidência. Um bom público também acompanhou a partida lá no campo do progresso. Parabéns a todos vocês. Falar agora de campeonato brasileiro da Série B, a 34ª rodada que foi finalizada, hein? Vamos aos jogos então. Começou na sexta-feira lá no Santa Cruz, às 7h15 da noite. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa para o Bragantino pelo placar de 3x2. Na sexta-feira ainda no Durival Brito, às 7h15 da noite, Paraná e Vitória não saíram do 0x0. No Serra Dourada, um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, Vila Nova e Operário também empataram em 0x0. Às 8h30 também da sexta-feira, no Estádio do Café, Londrina 0, América Mineiro 1. Na sexta-feira, um pouco mais tarde, ainda às 9h30 da noite, no Walter Ribeiro, o São Bento perdeu outra em casa. Placar de 2x1 para a equipe do Cuiabá. Às 9h30 também da sexta-feira, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Coritiba empataram pelo placar de 1x1. Já nos jogos do sábado, 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro, o Derby Campineiro ficou empatado. Placar de 0x0 para Guarani e Ponte Preta. Na Ilha do Retiro, o Esporte venceu o Criciúma pelo placar de 1x0. Dois jogos um pouco mais tarde, às 7h da noite, fecharam a rodada. No Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Oeste, empataram em 2x2. E no Rei Pelé, CRB venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2x1. Professor Laércio Ramos, clássico campineiro empatado em 0x0, mas foi um bom jogo. É, mais um Derby entre um Alvi Verde e um Alvi Negro, só que agora pela Série B. Ruim resultado para o Guarani, ruim resultado para a Ponte Preta. As duas equipes precisavam muito da vitória. Destaque para o gol do Esporte Recife, a vitória do Esporte Recife, que praticamente, ainda não matematicamente, mas deu um grande passo ao acesso, a voltar para a primeira divisão. E o Bragantino, que é o Flamengo da Série B. Quem vai segurar o Bragantino? Quem vai segurar o Flamengo na Série A? E quem vai segurar o Bragantino na Série B? E hoje temos um jogo já abrindo a próxima rodada, né, Júlio? Nós temos uma partida já, o Josué vai colocar... 35ª rodada, o Cuiabá recebe o América Mineiro, jogo único, na noite desta segunda-feira. Legal. E o São Bento, passos largos à Série C. Sim, infelizmente, para a Sorocaba, né, para toda a gente de Sorocaba, vamos passar a classificação dos quatro primeiros. O Bragantino é o líder, com 68, já garantiu acesso. O Sport é o segundo, com 60 pontos, 8 atrás do Bragantino. O Coritiba tem 54, é o terceiro. E o Atlético Goianiense, também com 54, fecha o G4. Lá embaixo, o Figueirense tem 35 pontos, está numa situação difícil, mas está com o mesmo número de pontos do Londrina. Já tem chance de sair do rebaixamento. O Vila Nova tem 33, é o décimo oitavo. O Criciúma tem 31 e é o décimo nono. E o Bentão, hein, o São Bento de Sorocaba, com 30 pontos ganhos, está na lanterna e, matematicamente, ainda tem chance, mas está difícil para reagir no campeonato. Como o professor Laércio Ramos já destacou, a 35ª rodada tem abertura na noite de hoje na Arena Pantanal, às 10 da noite, Cuiabá e América Mineiro. Mas tem mais jogos amanhã, terça-feira, vamos lá. Arena Barueri, 7 e 15 da noite, Oeste e Atlético Goianiense. No Bento Freitas tem Brasil de Pelotas e Coritiba. No Barradão, Vitória e CRB. No Moisés Lucarelli, um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, tem Ponte Preta e Figueirense. No Heriberto Gussi, Criciúma e Londrina se enfrentam nos jogos da terça-feira. Campeonato Brasileiro da Série A agora. É o líder Flamengo, com destaque, voltou a vencer muito próximo de conquistar o título nacional da Série A. Vamos aos jogos da 32ª rodada. Teve abertura no sábado, no Cega Dourada, às 5h da tarde, Goiás. Tomou uma goleada do Santos, placar de 3x0. Um pouco mais tarde, às 7h da noite, no Pacaembu, o clássico derby, Palmeiras e Corinthians. Que jogo eletrizante também. Gols que ficaram para o final da partida, placar de 1x1. Já no domingo, no Beira Rio, às 4h da tarde, o Internacional venceu o Fluminense pelo placar de 2x1. Aliás, a briga ali embaixo, em acirrada. No clássico mineiro, às 4h da tarde, 0x0 para Cruzeiro e Atlético Mineiro. No Morumbi, outra derrota do São Paulo. O São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 1x0. No Maracanã, às 6h da noite, o Flamengo goleou o Bahia, placar de 3x1. Saiu perdendo para a equipe do Bahia, mas acabou indo buscar o resultado. No Castelão, às 7h da noite, um pouco mais tarde ainda, clássico lá entre Fortaleza e Ceará. Terminou também, é 1x0 para a equipe do Fortaleza. Vitória importante ao Fortaleza. Na Arena Condá, Chapecoense 0, Grêmio 1. Já no Rei Pelé, CSA 0, Vasco da Gama 3. E mais uma partida, fecha rodada na noite de hoje no Engenão, Botafogo e Havaí. Professor Laércio Ramos, uma rodada cheia de clássico com destaque para o paulista, também mineiro e cearense. Pois é, o Santos venceu muito bem o Goiás fora de casa. Está praticamente garantindo sua vaga para Libertadores no G4. O São Paulo decepcionou e em uma semana perdeu duas partidas dentro do Morumbi. E Fernando Diniz já balança no cargo. Tivemos o Flamengo, que ganhou de virada no Bahia 3x1 e ampliou a vantagem para 10 pontos em relação ao Palmeiras, que apenas empatou com o Corinthians no Pacaembu. Aliás, transmissão da Rádio Brasil. É verdade. Agradecer aos internautas. Muito obrigado a todos vocês. Tivemos mais de 6 mil pessoas nos acompanhando. Mais de 6 mil e 400 ouvintes. Exatamente. Quase 6 mil e 500. 10 mil pessoas alcançadas. Isso só via internet, tá? Fora o rádio, a M690. Sim, sim. Uma força muito grande. Obrigado a todos vocês. E tem palmeirense bravo, Júlio, até agora, perguntando por que o Dudu não bateu o pênalti. É verdade. Por que o Dudu, sempre na cobrança de pênalti, ele se esconde. Tem palmeirense muito bravo, mas na fase que está o Walter, mesmo com o Dudu, o Walter poderia pegar aquele pênalti. Foi um grande jogo. Para alguns, penalidade. Para outros, polêmica. É, muita polêmica, né? Nós, inclusive, discordamos da transmissão. O Júlio achando que foi pênalti, eu achando que não foi pênalti. Veja que o VAR não consegue terminar com a polêmica no futebol e isso que é gostoso, né? Legal. O torcedor, alguns concordando com o Júlio, não, foi pênalti, sim. Outros concordando comigo, não, não foi pênalti, não. Mas que tem palmeirense bravo com o Dudu, não tenha dúvida, viu, Júlio? É, e só para dar destaque a ele também, parabéns ao goleiro Walter, que já passou aqui pela União Barbarense. Sempre que entra, corresponde à altura. É um grande goleiro. Todo mérito a ele na defesa do pênalti. Parabéns mesmo ao Walter. Foi melhor em campo, né? Nesse derby, foi melhor em campo, melhor jogador em campo. Além de defender o pênalti, muito seguro debaixo do gol e mostrando que o Corinthians está muito bem servido. Hora com o Cássio, hora com o Walter. É verdade. Classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento. Flamengo, Flamengo com 77 pontos, o Palmeiras em segundo com 67, como eu disse agora há pouco, 10 pontos a vantagem. O Santos com 64 é o terceiro e o Grêmio, que está atropelando o São Paulo, já tem 56 pontos e está na quarta colocação, fecha o G4. O São Paulo, além de ficar fora do G4, já está a quatro pontos do Grêmio e vai ser difícil tirar essa vaga do time gaúcho. O São Paulo é o quinto colocado, com 52, o Atlético Paranense é o sexto com 50, é o grupo da pré-libertadores. Mas como o Atlético Paranense já tem vaga garantida para a Libertadores devido ao título da Copa do Brasil deste ano, nesse momento o Internacional de Porto Alegre, sétimo colocado com 49 pontos, estaria classificando a pré-libertadores. Isso, se o Flamengo não for campeão da Libertadores, vai abrir mais uma vaga ainda, o oitavo colocado. E lá embaixo o Botafogo, que joga hoje, pode empurrar, pode trocar de posição com o Fluminense. O Fluminense é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 34 pontos ganhos. O Botafogo é o primeiro da zona do rebaixamento, décimo sétimo, tem 33. Botafogo vencendo hoje, troca de posição com o Fluminense. O CSA, que perdeu em casa para o Vasco, 3 a 0, é o décimo oitavo com 29. Chapecoense, que perdeu em casa para o Grêmio, é o décimo nono com 22. E o Havaí, que hoje enfrenta a equipe do Botafogo, é o lanterna do Brasileirão, só com 17 pontos ganhos, virtualmente, ainda não matematicamente, mas virtualmente rebaixado para a tristeza no povo catarinês. É, está acabando o Campeonato Brasileiro, reta final. Fica ligado, hein? Em breve também tem a final da Libertadores da América, marcada para o dia 23. E a mudança, né, como o nosso já destacou aqui. E também, só para registrar, né, Sul-Americana, Barbarense e Rafael Claus apitam a final. E o Independiente Del Valle ficou com o título em cima do Colom. Três aulas. Parabéns, ó, Rafael Claus também fez uma boa arbitragem. Tivemos bem representados nesse final de semana. Rafael Claus fazendo a final da Sul-Americana e Assunção no Paraguai. E Vinícius Furlan sendo o quarto árbitro ontem no Morumbi na derrota do São Paulo para a equipe do Atlético Paranaense. Parabéns ao Rafael, parabéns ao Vinícius. Orgulhos do esporte Barbares. Motivos de orgulho para a gente. E assim, ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo nessa segunda-feira. Um convite, você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, no YouTube. Se inscreva, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Obrigado pela sua companhia. A todos uma ótima semana, um forte abraço e tchau!